E aí galera, está começando agora o Quarto Mundo, um programa de entrevistas feito inteiramente por jovens. Hoje, o nosso assunto são fatos sobrenaturais. Vamos entrevistar o Padre Quevedo, especialista em parapsicologia, e Carlos Silvério, criador do roteiro turístico São Paulo de Outro Mundo. Não saiam daí! Hoje, aqui com a gente está Oscar Gonzalez Quevedo, o Padre Quevedo, jesuíta, professor, universitário e criador do CLEP, Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Tudo bem, Padre? Eu não sei de tudo, querida, mas atende-se tudo bom. E você? Tudo bem. E a todos os que nos estão vendo e escutando, espero que estejam todos bem. Eu faço os exorcismos contra vocês. Mandem todos os demônios contra mim, por favor, e fiquem vocês livres disso. Padre, o que é parapsicologia? O Dr. Eric Dingual, um magnífico historiador, fez análise de toda a história da humanidade, desde as civilizações mais antigas, os babilônios, os estruscos, os persas, e até por desenhos, o homo de Cro-Magnon, o homo de Neandertal, em todas as épocas, em todas as épocas, em todas as raças, em todas as culturas, surgiram todos os fenómenos parapsicológicos. Não é nenhum fenómeno parapsicológico exclusivo do século XXI no Brasil, em todas as épocas, em todos os povos. Fundamentalmente idênticos. As descrições que chegaram até nós, Eric Dingual, que está falando, son fundamentalmente idênticos. Mas as interpretações, enormemente diferentes, a gosto do consumidor, diríamos. Usa tribuna, fadas, ondinas, salamandras, larvas astrais, genios, majadmas, demonios, deuses, Deus. Não tem nada, nada que ver, a non ser os milagres, e somente con Deus. Só. Minha nosa senhora faz milagres. Ela manda a Cristo e Cristo obedece. De todos os fenómenos, em todas as épocas, e relacionados con o homen. Os milagres son coisa, vamos por ahora entre parênteses, todos os outros fenómenos son humanos. Onde tem habido homens, sempre houve esses fenómenos. Todos. Esas interpretações, todas erradas. Nunca son esses demonios ou espíritos de mortos, espíritas que me escutan totalmente errado. Nun é nenhum fenómeno que se deve aos espíritos dos mortos. Padres antigos, exorcistas, que expulsavam os demonios. Tantos carismáticos, hoje, e evangélicos, que expulsam demonios. Não, nunca, nada. O demónio nunca fez nada. São faculdades humanas, interpretadas a gosto do consumidor. E isso é para a psicologia. A ciência que estuda esses fenómenos. São fenómenos espontáneos, incontroláveis e perigosos. E são uma manifestação de um desequilíbrio. Trance, noce, golpe na cabeça, febre alta ou dormindo. Plenamente normal, plenamente equilibrado. Ninguém manifesta nenhum fenómeno parapsicológico. Padre, o senhor disse que todas essas pessoas têm esses efeitos dentro delas e que, quando eles se manifestam, é algo que está errado. O que acontece com uma pessoa normal que esse efeito não se manifesta? Qual é a reação, o efeito que ele tem dentro de uma pessoa no seu ciclo normal de vida? Ninguém domina, mas todos temos as faculdades. Alguma vez, em estado alterado de consciência, essas faculdades que são inconscientes em todos, podem manifestarse. Mas então, para que temos essas faculdades? Repito, me subo à teoria, à filosofia. O homem, com todo respeito, nem Deus pode tirar da alma as faculdades que a alma teña por criação. Então, Deus criou a humanidade para o paraíso terrestre, que se chama assim, onde dominaríamos os animais, saberíamos tudo sem estudo, e seríamos inmortais e uns grandes sabios. Mas a humanidade, chamada Adán e Eva, passado, presente e futuro, Adán e Eva non existiu, o paraíso tamén non. E toda a humanidade non colaborou o mínimo necesario, e entón Deus non apremiou con ser elevado a ordem preternatural, o que seria o paraíso terrestre. Mas, repito, con todo respeito, nem Deus pode tirar da alma as faculdades que teña por criação. O que acontece é que, con aquele corpo inmortal, impasível, o cérebro poderia acompanhar, e entón manifesta. Com este corpo burdo, o cérebro non acompanha. Entón fica aí. Nem Deus pode tirar isso. Mas, alguma vez, em estado alterado da consciência, um tarón, um pequeno destelho, um fenômeno parapsicológico, que ninguém domina. Por que os psicólogos e os psiquiatras criticam a parapsicologia? Porque parapsicologia, parece que é psicologia. Não tem nada a ver com a psicologia. A psicologia estuda o comum. O comum, eu sou doutor em psicologia. O comum, o que todos temos. Os fenômenos, à margem do comum, parapsicológicos, isso é parapsicologia. Mas, parapsicologia, eu sou psicólogo e não sei nada disso, então, não existe. Bonita defesa, bonita, mas idiota. Se o que você não entende, não existe, estuda mais. Aliás, a maior parte dos parapsicólogos do mundo, a maior parte son padres, porque interesa, para distinguir o verdadeiro milagre de outros fenômenos. Mas, tem muitísimos psicólogos. E esses padres que se interesan, são também psicólogos. Ou psiquiatras, ou especialistas, mas não no comum. Não psiquiatra, não psicológico, não médico, não. Parapsicológico, estuda o incomum, relacionado com o homem. Porque você não acredita em curas e milagres fora da religião católica. Querida, nem acredito, nem deixo de acreditar. O cientista não pode ir com teorias para aplicar os fatos. Então, mente em branco. Será que há milagres fora das outras religiões? Vamos ver. E estudando a realidade, se verifica, com milhares e milhares de pesquisadores, e de pesquisas, que o fato, não poderia ser, por que não? O fato. Padre, você já se impressionou com algo que você estudou na parapsicologia? Antigamente, sim. Mas depois, como parapsicólogo, não tenho medo de nada. E então, um exemplo. Uma vez, havia, nessas viagens que faço, dando cursos e tal, sempre me trazem os casos e tal. Padre, mas aquela casa está mal asombrado. E eram jornalistas e gente de cultura. Que vai estar mal asombrado? Afaste a todos o mais de 50 metros. Não, mas não sei o que tem o cemitério ao lado. Espíritas. E lá, sempre que há um fenómeno de telecinesia, uma psicofonia, sempre há fenómenos parapsicológicos, defeitos físicos, casa mal asombrada. Digo, então vamos fazer o seguinte. Encha na casa de máquinas de filmar automáticas, de gravar automáticas, observem com lupa, com... 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 com moneta, não sei no negócio. Con eses... binóculos. Binóculos. Observen, observen iso. E... qual é o quarto mais assombrado? Aquele quarto que está ao lado do cemitério. Óptimo. Afastem-se todos a mais de 50 metros. Encha na casa de gravar, de filmar. E eu fui dormir lá. Como eu não manifesto nenhum fenómeno parapsicológico, comigo não acontece nada. E o senhor acredita que o demônio lhe seja acusado injustamente por esses... por todos acusarem ele de agir dos maus feitos do homem, por assim dizer? Demonologia, demônios, possessões demoníacas. No Antigo Testamento nenhuma. Conselho tão cumprido. No Novo Testamento 37. Por quê? Estuda. Sabemos por quê? Estudando. Os judeus eran uma colónia romana e falaban a coime, o grego comum e o latín. E os gregos e latinos atribuían daimon, un deus de segunda categoría. Eran muitos deuses, não eran politeístas. Atribuían as doenças internas a un daimon. As externas, nunca. Eleproso non é endemoniñado, o coxo non é endemoniñado, le falta un pé non é endemoniñado, mas é loco, o endemoniñado dos porcos. É loco. As doenças internas non conhecían non conhecían naquela época os problemas cerebrais e as bacterias, entón, os gregos e romanos atribuían a un daimon. Cristo non dello ensinar ciencia, sino un religión. Usou a terminología da época endemoniñado, senón, non ia entender. Mas daimon, un deus, non o que depois nos inventamos, de un anjo rebelde e non sei quantas outras coisas. Os demónios nunca fizeram nada. Una força non do nosso mundo, agindo no nosso mundo, somente Deus e clarissimamente o milagre, além da divina providência que se serve das forças da natureza. Padre, a sua entrevista foi muito interessante, muito obrigada. E você quer deixar algum recado para a gente? As suas perguntas foram muito interessantes, eu simplesmente respondi. mas vocês perguntaram coisas muito interessantes. E me agradeces, eu que agradeço. A minha missão a que me consagro dia e noite e sempre e sempre é difundir a verdade, tirar superstições e vocês me ajudaram a difundir pela televisão. Se eu falo com um, mas vocês na televisão falam com tanta gente, por isso, muito obrigado. Bom, pessoal, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Carlos Silvério para falar sobre passeios assustadores por São Paulo. E aí, galera, eu sou o Felipe e eu sou o Gabriel e nós somos do Quarto Mundo. Hoje vamos conhecer o Circuito São Paulo além dos túmulos e conhecer lendas e crenças dos lugares assustadores da cidade. E aí, pessoal, estamos no Cemitério da Consolação, o primeiro cemitério de São Paulo construído em 1858. Vamos conhecer um pouco da história dele? E nós temos aqui o Armando Álvaro Espeiteado. Armando Álvaro Espeiteado. Deixa eu falar a FAAP, Fundação Armando Álvaro Espeiteado. A FAAP nasce com o desejo do Armando. Ele deixa em testamento para que aquele terreno que pertencia à família fosse destinado à arte, à educação. E a Eni, que é a esposa dele, fez isso. Então, fundou a Fundação Armando Álvaro Espeiteado. O que te levou a se interessar por esse passeio? No caso, a parte cultural, que é praticamente um museu a seu aberto. Então, é bem interessante as personalidades, a arquitetura, as obras de arte. Então, todo esse conjunto. Agora estamos aqui na Igreja da Boa Morte. Vamos conversar com... Angela. Angela. Como foi dado o nome a essa igreja? Bom, aqui, primeiro, era a rota de fuga de escravos e criminosos. E onde hoje é a Praça da Liberdade, antigamente, era a forca pública. Então, as pessoas eram capturadas aqui embaixo, onde tem o Rio Otama da Atei, e faziam todo esse caminho até chegar a forca. Então, eles paravam nesta igreja e rezavam, pedindo por uma boa morte. Por isso que ficou esse nome, a Igreja da Boa Morte. Pessoal, vocês estão pisando num antigo cemitério. É! Todos aqueles que morriam enforcados lá na Praça da Liberdade, criminosos, escravos, fugitivos, tudo mais, eram enterrados aqui. Dereck, por que você se interessou por esse passeio? Então, como eu estou me formando em guia de turismo, eu acho que a parte de arte tumular é todo esse novo segmento do turismo que acho que futuramente pode estar atraindo outro leque de turistas. A monitora Ângela contou várias histórias sobrenaturais. Você acredita nelas? Eu acho que sempre tem algum fundo de verdade em tudo, né? Acho que pode ter que ter mesmo ali nos edifícios que ela falou, nos cemitérios, né? Acredito que tem, assim, é interessante. Como pudemos ver, São Paulo tem mais histórias sobrenaturais do que imaginamos. É isso aí, Felipe. Então, pessoal, quando saírem pelas ruas da cidade, tomem muito cuidado, porque nunca se sabe o que pode se encontrar por aí. Estamos de volta com o Quarto Mundo e agora vamos conversar com o Carlos Silvério. Ele é criador do roteiro turístico São Paulo do Outro Mundo, que passa por cemitérios, igrejas e locais onde aconteceram crimes famosos, mostrando o lado mal-assombrado da cidade. Carlos, tudo bem? Tudo bem. Como surgiu a ideia de criar o roteiro fantasmagórico na cidade de São Paulo? A ideia surgiu, na verdade, em 1999, que a gente queria mostrar uma cidade diferente, mostrar um lado que normalmente não se cultua na cidade, tanto para turistas como para o próprio morador. Então, através de uma pesquisa ampla que a gente acabou desenvolvendo, a gente começou a trabalhar e mostrar esses mitos e lendas da cidade, as histórias de fantasmas contadas de pai para filho e, obviamente, a arte tumular, uma riqueza que a gente tem aí nos cemitérios da cidade. Como surgiu o seu interesse em fatos sobrenaturais? O que me inspirou, na verdade, o roteiro é que eu morei em uma casa mal-assombrada quando eu era criança. Isso faz bastante tempo já. Enfim, a gente presenciava realmente barulhos, enfim, estranhos. Isso acabou ficando gravado realmente na memória da gente e eu fui buscar realmente esse lado da pesquisa no sentido, obviamente, de reviver esse momento que eu tive há bastante tempo atrás. Como você encontrou esses lugares? Como encontrei? Então, a princípio, a gente levantou muito através de pesquisas, alguns lugares, pessoas testemunhavam, olha ali, aquela casa mal-assombrada está abandonada há algum tempo. A gente assistiu vários filmes, o Edifício Joelma, por exemplo, a gente assistiu o filme Joelma, 23º andar, e vários outros a gente acabou acompanhando, lendo muitas obras para poder saber como é que era o grau de fantasmagórico do local e de que forma isso podia ser interessante para as pessoas. E qual o público que participa desse roteiro? É assim, quando a gente começou as primeiras experiências, isso em 2000, nós tínhamos um público muito gótico que participava. Então, nós tínhamos aquele pessoal extremamente alternativo que vinha todo de preto achando que ia tomar vinho em cima da sepultura, sabe aquela coisa? Que era uma coisa sensacionalista e não era essa a proposta do roteiro. é um roteiro cultural acima de tudo, com informações, enfim, com algumas brincadeiras para também trabalhar esse lado lúdico, não é noites do terror, a ideia não é essa também, mas você tinha esse público no início. Então, nos primeiros dois anos era bem complicado, porque as pessoas queriam ver cena de sangue, sabe, queriam aquela coisa, achando que era bastante sensacionalista. A gente começou a dirigir novamente para um público-alvo mais específico e aí a gente começou a mudar totalmente. Então, o público hoje são geralmente jovens, de 14 até 30 anos normalmente, a média da faixa etária, famílias com filhos normalmente que vêm, é engraçado, porque tem muita gente que vem de outras cidades, pai, mãe, filho, sobrinho, geralmente não tem muita gente de terceira idade. Eles mesmos falam para a gente que se forem eles ficam no cemitério, então eles não querem ficar. Então, eles não gostam muito. Eventualmente você tem um ou outro, mas é bem raro. Então, a maioria da faixa etária é essa, a maioria estudantes, tanto de nível médio como superior, turistas normalmente curiosos, com a faixa etária também jovem, alguns europeus normalmente participam também, que eles visitam, gente que gosta dos castelos lá da Europa. E a gente buscou muita informação na Europa sobre esses roteiros também. Qual a reação do público no passeio? Alguém já afirmou ter visto o fantasma? Então, como a gente tem, foram feitos muitas saídas já, são 11 anos, então você teve reações variadas. A criançada normalmente vem, brinca, enfim, fala, não, desdenha, não acredito, imagina, não tem nada. Mas eu tive já passageira que tem essa sensitiva, por exemplo, que mostrou esse lado aí de sensibilidade. Eu tive uma passageira que chegou a ter uma visão da Dona Iaia dentro da casa da Dona Iaia, na Bela Vista, vendo a figura dela do lado da escada com uma roupa antiga, enfim, só que ela não comentou nada com ninguém. Quando chegou no final do passeio, ela comentou comigo, ela não quis falar para o grupo, e disse que teve essa visão, e que, enfim, ela não sabia se era positiva ou negativa, mas ela acabou tendo essa visão. Então, é legal porque as pessoas dão esse retorno, eu comento. Agora, o mais engraçado é assim, é o semblante das pessoas durante a primeira parte do passeio. Eles chegam no ônibus, só embarcados, quando eles veem toda aquela decoração, aquela coisa estranha, eles dão risada, acham engraçado, mas eles não sabem o que vai acontecer com eles. Então, quando eles vão entrando no cemitério, por exemplo, as pessoas estão com uma cara extremamente preocupadas, tristes, não sabem aquela coisa bem da expectativa. E fazem, com a evolução da visita no cemitério, eles começam a se empolgar, pela própria interpretação da guia, que vai trabalhando algumas histórias, vai fazendo algumas brincadeiras. Então, por exemplo, no túmulo da Marquesa de Santos, ela é padroeira dos amantes. Então, a guia normalmente fala que existe uma lenda de que se você der três voltas no túmulo da Marquesa de Santos e der um beijo na foto dela, você arruma casamento em breve. Aí, todas as pessoas querem dar voltinha e beijar a foto da Marquesa. Então, você trabalha com essa ação participativa das pessoas também. E aí vai. Então, as pessoas começam a mudar o enfoque. Quando elas voltam da visita do cemitério, que a gente começa pelo lado mais fantasmagórico, aí elas já estão mais à vontade, já começam a brincar mais, enfim, já se sentem mais o clima do passeio. Então, é engraçado porque elas começam a relaxar. já teve alguma pergunta de algum participante que realmente te impressionou? Então, teve caso, por exemplo, de um passageiro nosso que levou a câmera, filmando durante todo o passeio, colorido e tal, bonito. E aí, quando ele chegou em casa, ele fez essa mudança, ia mandar para a gente a cópia do vídeo. E ele achou assim, ficou extremamente assustado, mandou e-mail na hora para a gente, porque todo o filme dele saiu em preto e branco, nada saiu colorido. e ele não tinha como explicar isso. E ele filmou muito o Castelinho da Rua Apa, que é o último ponto de visitação onde aconteceu um crime lá em 1935, que, na verdade, chocou São Paulo. E aí, ele filmou muito esse castelo, e o castelo saiu todo em preto e branco. Então, foi muito engraçado, porque ele ficou assim, então, isso é verdade mesmo, que coisa absurda, eu juro que eu fiz a coisa de jeito correto, e o filme ficou todinho em preto e branco. O ponto, por exemplo, que eu acho que mais choca as pessoas é quando a gente passa pelo edifício Joelma, hoje é o edifício Praça da Bandeira. Então, as pessoas parecem que conseguem ter uma visão do que era realmente morrer queimado numa situação como aquela. Então, você percebe no próprio semblante das pessoas, enfim, a forma como elas enxergam. E aí, ninguém dá risada, é uma coisa extremamente séria, né? A gente conta, narra, obviamente, o fato, quantas pessoas morreram, enfim. Então, você percebe que há um momento ali de silêncio para poder entender isso. Você acredita nas histórias que são contadas nos passeios? Tanto acredito que pesquisei, fiz parte da equipe de pesquisa, liderei a pesquisa, montei o roteiro, fui em loco fazer essas pesquisas, ouvi muitas pessoas e como eu disse no início, quer dizer, eu morei numa casa mal assombrada, tudo bem que faz tempo, mas isso, de uma certa forma, me deixou marcado. Então, eu acredito quando as pessoas acreditam, a gente não quer induzir ninguém a nada, mas a gente narra os fatos, a gente conta, de fato, o que a gente pesquisou, e isso acaba sendo, na verdade, um grande atrativo na cidade. Tem pessoas que têm essa motivação de lidar com o desconhecido, querer conhecer um pouco mais a respeito disso, mas, enfim, eu acredito, na verdade, acho que é um ponto que a gente tem que considerar. Não sei, eu normalmente faço aí a minha crença em relação a isso. E nessa questão de sobrenatural, de morte e tal, as pessoas têm diversas reações, teve alguma no seu passeio que te chocou, que chocou a equipe? Eu acho que assim, a que me deixou mais sensibilizado foi dessa sensitiva, por ser uma pessoa que não era jovem, enfim, era uma pessoa já até madura, especialista nesse assunto, enfim, de pesquisas, enfim, de aspecto sensorial, e a reação dela era de desespero, e eu estava junto dela. A gente estava gravando, acho que era num programa da Olga Bongeovania, acho que foi, e ela estava dando, inclusive, depoimento, e já antes da gravação ela já estava realmente meio estranha, nossa, que energia negativa que tem aqui, que lugar estranho, estou sentindo algo não muito bom, e com a evolução do passeio ela realmente falou assim, vamos sair daqui, pelo amor de Deus, eles estão me puxando as pernas, estou sentindo as pernas informigadas, parece que estão me puxando para o fundo da terra, e eu fiquei meio apavorado, puxei a mulher, tirei, falei, vamos dar um tempo, mas foi um dos pontos que eu achei mais comoventes. Carlos, muito obrigada pela sua entrevista, ela foi muito interessante, e se você quiser deixar seu contato aí, fique à vontade. Ok, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Quem quiser fazer o passeio, pode acessar através do nosso site, www.grafite.com.br, ou no nosso telefone, 554-99569. Carlos, você pode deixar um recado no nosso mural? Claro, com prazer, vamos lá. Galera, estamos encerrando o programa, mas tudo o que a gente faz continua na internet, então visitem nosso blog, quartomundotvusp.blogspot.com, nos sigam no Twitter, arrobaquartandelarmundo, e curtam nossa página no Facebook. Valeu pela companhia, e nos vemos na próxima. Tchau! E esse elevador, o elevador do número 9, quem for de vocês um dia para o edifício Martinelli, não entra no elevador número 9 porque ele é mal-assombrado, na verdade, segundo todos os funcionários. Ele sobe e desce sozinho sem que as pessoas chamem durante a noite. Então, às vezes, ele para em andares onde não existe ninguém, está tudo escuro. E dizem que foi nesse elevador 9 que essa loira chamou o elevador, a sensorista viu essa figura, não chegou a ver o rosto, mas viu essa figura loira, porque essa pessoa simplesmente desapareceu. Enfim, tem várias histórias até engraçadas lá, porque uma vez um dos faxineiros tinha tanto medo, e ele viu que a porta, ele estava de costa para a porta, e entrou uma pessoa, e quando ele olhou para trás e viu que era uma loira, ele não restou dúvida, ele deu uma vassourada na loira, e aí sim, ela de graça, era uma funcionária, enfim. Então as pessoas contam isso com muita risada, mas muita gente realmente evita até de comentar, porque tem receio, realmente não gosto. e aí e aí Amém.